Nós vamos dar início à palestra do professor Dito Geraldo, que é a formação de professor de ensino matemático, matemática e pré-piscola. Eu quero dizer que essa é uma ação do Edicimati, do GP, o nosso grupo de pesquisa Educação Matemática do Espírito Santo, e da ESPEI do Espírito Santo. Nós todos nos unimos para conseguir trazer o Geraldo, porque ele é muito importante. O Diraldo é professor da UFRJ e da licenciatura do mestrado, mestrado de ensino matemática, e é coordenador do mestrado de ensino matemática lá. Ele tem uma ampla produção, nem para falar tudo, ele tem, vocês podem procurar, ele tem vários artigos, livros, comunicados, tem livros para o ensino fundamental para a licenciatura, daquele de números, para licenciatura, de números, números inteiros. Então, ele tem uma gama de produções em várias áreas, desde o ensino, principalmente licenciatura, mestrado, ensino matemática, formação de professor. Tá bom? Então, e além disso tudo, ele é meu orientador de pós-laborada. Então, é muito prazer que eu trago o Vitor aqui, e é uma pessoa que eu gosto muito. Obrigado, Dora. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Quero dizer também que é uma grande honra estar aqui, é um prazer. Nós já somos amigos, mas não só da Dora, como do Alex, do Lauro, de várias pessoas daqui, da Lígia, já temos uma parceria de longa data. Hoje foi um dia bem produtivo, começou cedo com a discussão na banca, eu acho que a discussão foi bem legal, foi uma troca boa. Depois a discussão no grupo do GDEM, e agora vamos continuar com uma discussão também. Porque eu nunca, sempre que eu vou falar, eu nunca penso como uma palestra naquele sentido tradicional. Eu sempre penso como uma conversa. E eu tenho uma característica também que eu falo muito, então se me deixar falar, eu vou ficar aqui até de manhã. Então, eu uso muitos slides, eu também sou prolístico, eu sempre faço isso. Então pode ser que dependendo do tempo, a Dora vai controlar em algum momento. Pode ser que eu pule algum pedaço para não dar tempo, mas depois eu vou deixar os slides para a Dora. Então quem quiser, depois ela vai poder compartilhar com todo mundo. Então a qualquer momento, não precisa esperar até o final fazer perguntas. A qualquer momento da fala, eu prefiro assim, a gente pode ir conversando. Então, o que eu pensei, obrigado. O que eu pensei em falar, como a Dora anunciou, foi formação de professores com ensino a matemática. E quando a gente faz essa reflexão sobre formação de professores de matemática, como eu vou falar em seguida, eu acho que a reflexão anterior, que muitas vezes não é tão aprofundada, é que quando a gente fala isso, a gente está falando de que matemática e de que escola. E como eu pretendo destacar ao longo da fala, eu acho que essa reflexão de que matemática e de que escola é uma discussão, sobretudo, política. E que ganhou um viés de importância muito maior no quadro político que nós estamos vivendo atualmente no país. Então, eu acho que a minha fala será impreinada disso. Então, para começar, como eu falei, essa questão, o que o professor, quando a gente fala de formação de professores de matemática, a formação de professores de matemática, obviamente, não se reduz a essa questão que está escrita aí no quadro. O que o professor que ensina matemática na escola básica precisa ou não saber. Entretanto, no contexto da formação de professores de matemática, essa é uma questão que tem sido muito discutida nas últimas décadas, por diversos atores, digamos assim, por pesquisadores em educação matemática, por matemáticos, por pessoas que dão aula nos cursos de formação de professores, obviamente pelos próprios professores, que discutem essa questão de muitas perspectivas diferentes e com muitos pontos de vista políticos diferentes. E, muito a grosso modo, essa questão muitas vezes é discutida de uma maneira que eu acho um pouco redutora, porque muitos, às vezes, se fala, para tentar responder essa pergunta, de o que o professor precisa saber, às vezes se fala, ah, o professor tem que saber mesmo muito conteúdo, tem que saber mesmo muito matemática, o importante é saber muita matemática. E, em oposição a isso, também tem outra oposição que é comumente defendida, que é, o professor tem que saber, é tipo, metodologia de dar aula, técnicas de como dar aula. Então, não é muito importante saber muita matemática, é importante saber como dar aula. Então, o que eu quero, isso, já adiantando um pouco, eu vou falar em seguida, é o estabelecimento de uma dicotomia, como se saber muita matemática fosse uma coisa que estivesse em oposição a ter metodologia para dar aula. Então, muito do que eu quero falar aqui hoje é problematizar e desconstruir certas dicotomias que são estabelecidas nessa discussão, né, sobre o que se precisa saber para dar aula de matemática na escola básica. Bom, é... Isso aí. E também, como eu falei no começo, que eu pretendo discutir ao longo da fala, é que aquela questão, a meu ver, é antecedida por outra. Que é, quando a gente fala o que o professor de matemática precisa saber para dar aula na escola básica, é, antes de discutir isso, a gente precisa ter clareza sobre que matemática é essa que nós estamos falando e que escola é essa que nós estamos falando. Parece que essa questão que eu coloquei ali, ela fica implícita. E parece que os sentidos de matemática e de escola, quando se fala de formação de professores, são hegemônicos. E essa hegemonia artificial, a meu ver, é justamente uma tentativa de abafar uma discussão que não é nada hegemônica e que está situada numa disputa política, né. Quando a gente fala de saber muita matemática, a gente está falando de que matemática? E quando a gente está falando, por exemplo, que para dar aula na escola básica, a gente precisa saber muita matemática, a gente está falando de que escola? Esses conceitos sempre tiveram em disputa e no Brasil eu ouso dizer que essa disputa nunca foi tão acirrada quanto ela está sendo agora. Então, ao longo da fala, eu pretendo voltar a essa discussão, sem pretensão de responder, mas de problematizar de que matemática e em que escola. Antes disso, eu vou... Porque como o meu objetivo aqui também é falar e criticar e tentar desconstruir algumas hipotomias, eu quero começar com algumas questões matemáticas como reflexões iniciais. Então, isso aí que eu coloquei como uma primeira reflexão inicial é uma questão que nós botamos no exame de seleção para o nosso curso de mestrado em ensino de matemática, do qual, como a Dura falou, eu sou docente e atualmente coordenador, que foi uma questão do processo seletivo do curso de mestrado no ingresso da sua primeira turma, que foi em 2006. Então, na verdade, quando estou projetando em PDF, vai ter um pouco de spoiler, tá? Porque no PowerPoint era para ir aparecer uma coisa de cada vez. Mas, enfim, essa questão aí que está ali em branco, não sei se está dando para ler. A questão que caiu na prova era assim, considere a dízima periódica alfa igual a 0,99999 e determine quais as afirmativas é a correta e justifique rigorosamente a sua resposta. Então, esse número 0,99999 é um número maior do que 1, é um número igual a 1 ou é um número menor do que 1? Evidentemente, a gente só colocou a opção maior do que 1 para não enviesar a resposta, porque o que está em jogo mesmo é discutir se isso é um número igual a 1 ou um número menor do que 1. E, como era mais ou menos esperado, vários candidatos responderam que era um número menor do que 1. Mas, o que nos surpreendeu, isso não surpreendeu, o que nos surpreendeu na época, lá em 2006, já tem quase 13 anos isso, o que nos surpreendeu na época é que muitos candidatos, que eram professores de educação básica ou recém-formados em curso de licenciatura, mas muitos desses candidatos responderam que esse número, quer dizer, eles demonstraram rigorosamente, como estava sendo pedido ali, eles demonstraram rigorosamente que esse número é igual a 1, existem várias maneiras de demonstrar rigorosamente que esse número é igual a 1, usando, por exemplo, convergência de séries, métodos rigorosos, meio de análise, demonstraram que esse número era igual a 1 e logo em seguida afirmaram, entretanto, a gente não pode dizer que esse número é igual a 1 mesmo. Então, colocaram a demonstração... No enunciado, vocês diziam que era dentro do conjunto dos reais? Não, a gente não... Porque se for dos hiperreais... Não, a gente já tem razão, mas a gente não esperou que... De fato, não veio nenhuma resposta, porque eu fiquei chamando, mas tem razão, se fosse nos hiperreais, a resposta seria A, C, mas a gente não achou que fosse ter essa discussão de globo para ser absolutamente... Não, não teria que ser colocado no real mesmo. Mas, então, nos reais, o que nos surpreendeu? Que as pessoas colocaram demonstrações matematicamente corretas, do ponto de vista do rigor matemático, e logo em seguida diziam, ah, mas você não pode dizer mesmo que esse número é igual a 1. Não é bem assim. E colocaram respostas como aquelas que estão colocadas ali. que é um número real muito próximo de 1, ou é um número real infinitamente próximo de 1, é um número real que tende a 1, tipo, como existisse um número tende a outro, o número sai do lugar, ou é um número real, é o último número real antes de 1. Talvez se fosse nos hiperreais, algumas dessas respostas fariam sentido, mas nos reais, a gente sabe que, do ponto de vista da matemática formal, elas não fazem sentido. Então, por que que isso nos surpreendeu na época? Porque, a gente pensou, como é que pode um professor de matemática demonstrar rigorosamente e achar que a demonstração matemática rigorosa não é suficiente para estabelecer a verdade de alguma coisa? Essa foi a nossa surpresa, né? Certo? Porém, eu trouxe isso para a discussão porque o que eu quero questionar não é essa a resposta dos professores, é exatamente a nossa surpresa. Porque esse tipo de resposta, né, eu sei a demonstração rigorosa, mas isso não é suficiente para estabelecer esse fato, ela pode ser ouvida da nossa parte, professores da universidade, com uma interpretação de que aquele professor não sabe nada de matemática. mas ela também pode ser ouvida levando em consideração não apenas o que esse professor sabe ou não sabe, mas também de onde esse professor fala e o que ele diz, né? Então, eu estou querendo, eu trouxe isso como uma autoprovocação, digamos assim, porque eu acho que muitas vezes a gente que está na universidade, quando a gente trabalha com formação de professores, a gente tem muita dificuldade em se colocar no lugar de fala do professor. Então, essa resposta, ela pode ser interpretada como uma falta de conhecimento matemático, mas ela também pode ser interpretada como o professor está dizendo assim, eu sei a matemática rigorosa, porém, a matemática rigorosa não é suficiente para, digamos, convencer o aluno de alguma coisa na escola básica. Algumas daquelas respostas, o que o professor que respondeu aquilo poderia querer, está dizendo é isso. Entretanto, nós não estávamos abertos para essa interpretação, naquele momento, 12 anos atrás. Então, isso traz uma reflexão, uma primeira reflexão, que é a seguinte, muitas vezes, a gente, quando está no lugar de professor de matemática, seja do ensino superior ou da educação básica, do fundamental 1 ou do fundamental 2, a gente tem muita dificuldade de ouvir o que o aluno tem a dizer do ponto de vista do aluno. O que aquela fala diz se a gente se colocar no lugar do aluno. Um outro exemplo disso, que aí já traz uma outra discussão, quer dizer, que eu quero colocar uma discussão que eu acho que é mais ou menos análoga a essa num contexto de uma matemática mais, vamos dizer, do ensino fundamental 1, uma matemática mais inicial. Isso aí é uma, um trecho do meu livro que a Dora citou, e no qual a gente faz um exercício, a gente propõe um exercício que é assim, a gente dá várias, não sei se está dando para ver também, a gente dá várias estratégias de resolução de uma mesma conta e aí a gente pergunta para os professores, essas contas estão certas ou erradas? A gente coloca essa pergunta formulada dessa maneira, essas contas estão certas ou erradas de propósito. Então, vocês estão pagando para enxergar aí mais ou menos as contas? Então, por exemplo, tem uma delas que é essa aqui que ela corresponde àquele algoritmo padronizado que em geral é ensinado na escola, tá certo? É aquela ali, beleza? Que é aquele algoritmo vai um, não sei o que, desloca o segundo, uma casa para a direita, some, etc. Tá beleza? Certo? E em grande parte das vezes, quando a gente coloca essa questão para os professores, o professor responde que a única certa é aquela ali, não tem mais nenhuma certa. Então, vocês acham que não tem mais nenhuma certa? Quais outras estão certas aí? Tipo, essa aqui está certa, né? E essa aqui também está certa, né? Beleza? Tá? E não só, porque o que que o aluno está... Foi? Não só pela resposta, exatamente, né? Porque o que que o aluno está... Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Não, eu me pergunto só como que chegou na família. Ah, tá. Beleza. Então, o que que o aluno está fazendo aqui, né? Na verdade, uma reflexão que a gente pode ter como professor é que essa estratégia de resolução aqui, não só, ela também está certa no sentido matemático, porque ele está usando as propriedades da operação e a estrutura posicional do sistema decimava corretamente, como também se eu tivesse que, vamos dizer assim, adivinhar o que o aluno está pensando, eu acho que a probabilidade do aluno estar entendendo o que está fazendo é maior nesse caso do que nesse caso, concorda? Assim, não posso afirmar nada que eu não sei quem é esse aluno, não conheço, mas se eu fosse olhar só para essa produção, eu diria isso, porque esse aluno aqui, ele entendeu que esse nove que vai aparecer aqui, ele não é nove, ele é noventa, porque ele é o resultado de um três vezes trinta, na verdade, está certo? Quando, na verdade, qual é a nossa postura muitas vezes como professor? É desqualificar qualquer produção que é diferente, eu não quero generalizar nada não, não quero dizer que todo mundo faz isso, mas essa é uma postura que é comum na matemática escolar e na matemática universitária, que é desqualificar qualquer produção que é diferente do padronizado. E isso já tem a ver com aquelas perguntas que eu coloquei no começo, a gente quer formar professores para ensinar que matemática e que escola, qual é o objetivo e qual é a função da escola. Isso tem tudo a ver com isso aí, está certo? E não só isso, se a gente olhar para essa, por exemplo, essa aqui, essa última aqui, ela está, obviamente, matematicamente, ela está errada. E qual é a nossa, muitas vezes, o que a gente está acostumado a fazer com o professor de matemática? É dar um risco vermelho em cima dela. Mas olhando para essa produção do aluno aí, vocês acham que não tem nada certo nisso que o aluno fez? Tipo, o que ele vai dizer assim? O que ele fez certo e o que ele fez errado? O que está faltando ele entender? Ele acertou a tabuada, ele acertou as contas, mas além de ter acertado as contas, esse registro do aluno, o que ele diz para a gente sobre o que o aluno está pensando, quer dizer, o que ele não está entendendo direito? Ele não está entendendo o valor posicional, mas isso é uma coisa que até quando eu estou falando agora antes do grupo, que culturalmente não é uma coisa que é muito comum entre professores de matemática. Quando a gente vê uma coisa diferente do padrão, ele está um risco vermelho em cima. Está certo? E não só, a gente, nesse exercício de se colocar no lugar do aluno, a gente pode entender o que esse aluno não está entendendo, provavelmente, digamos assim, é a estrutura posicional do sistema de numeração decimal, concorda? Ele está fazendo as contas, mas ele não está entendendo, provavelmente, que aquele 4 é 400 e não 4. Está legal? E dá um risco vermelho em cima e falar isso, zero, que até o Victor estava falando antes. Essa atitude ajuda muito pouco a esse aluno produzir qualquer conhecimento matemático. E outra, nesse caso aí, uma coisa que a gente também está pouco acostumado a fazer como professor de matemática na educação básica, é assim, a gente muitas vezes ensina os algoritmos de uma maneira procedimental e com pouca, assim, tem até um termo para isso em inglês, que é number sense, que é sensibilidade numérica. Então, uma coisa que a gente poderia fazer, nesse caso de trabalhar com essa conta e que a gente faz pouco, é trabalhar com estimativa, no seguinte sentido, é colocar a pergunta para o aluno. Será que uma conta 400 e pouco vezes 20 e pouco tem algumas chances de dar 75 o resultado? É uma coisa que a gente faz pouco, a gente ensina a fazer a conta, mas a gente trabalha pouco com os sentidos daquela conta, está certo? Estimativa. É, estimativa. Exatamente. É uma coisa que a gente, não sei se vocês concordam em discordar totalmente, não sei se vocês concordam ou não. E nem estou dizendo também que todo mundo que está aqui faz isso, mas eu estou dizendo que essa é uma atitude comum no ensino de matemática, culturalmente legitimada no ensino de matemática. E o que eu quero dizer é que aquele exemplo que eu mostrei anterior na universidade tem uma analogia com esse, que é uma falta de esforço para se colocar no lugar de fala de quem está respondendo. Está certo? Então, e essa dicotomia também entre erro e acerto, eu acho que é uma coisa, quer dizer, o lugar do erro no ensino de matemática é uma coisa que a meu ver está errada, digamos assim, está mal colocada. Vou voltar a isso daqui a pouco, parece que o nosso papel como professor de matemática é dizer ao aluno que o que ele fez está certo ou errado. E não deveria ser nada disso. Bom, então mais ou menos como eu tinha, voltando àquela pergunta inicial, o que o professor de matemática precisa ou não saber para ensinar que matemática e que escola é um debate que tem sido frequentemente pautado pelo estabelecimento de dicotomias. E o que eu quero defender aqui é que essas dicotomias que eu vou projetar em seguida são dicotomias artificiais. Está certo? Então, quais são essas dicotomias? Quero falar em seguida um pouco de alguma delas. Na verdade, cada uma dessas aí daria uma palestra separada mesmo. Eu quero falar um pouquinho delas. Então, conteúdo, pedagogia, universidade, escola, saber acadêmico, saber escolar, formação inicial, atuação profissional, teoria e prática. São dicotomias que são frequentemente, que aparecem frequentemente nessa discussão sobre a qual a gente está falando aqui. Então, por exemplo, igual quando eu falei no começo, conteúdo e prática. às vezes a discussão ela ganha um viés que é assim, o importante mesmo é saber conteúdo, aliás, conteúdo e prática, não conteúdo e pedagogia. O importante mesmo é saber conteúdo ou, em oposição a, o importante é ter metodologia pedagógica. Então, o que eu estou questionando é esse, em oposição a, será que saber conteúdo é uma coisa que é oposto a ter metodologia pedagógica? se você sabe muita matemática, assim, o que quer dizer saber muita matemática? Se você sabe matemática, quer dizer que você não sabe da aula, se você não sabe metodologia e vice-versa, será que uma coisa elimina a outra necessariamente? Universidade e escola, também, eu vou falar um pouco em seguida. como é que a gente pensa sobre a articulação entre a universidade e a escola na formação de professores? E essa dicotomia aí, ela tem muito a ver com a última, que está escrita ali, teoria e prática, porque muitas vezes a gente associa a universidade como lugar da teoria e a escola como lugar da prática, está certo? Como se fosse assim, na nossa formação como professores, a gente vai aprender a teoria, seja lá o que for isso, na universidade e a escola é o lugar onde a gente vai botar aquela teoria em prática. Então, já puxando para essa outra dicotomia, para a formação inicial e educação profissional, tem a ver com isso, será que a escola é apenas um lugar de colocar as coisas em prática ou também é um lugar onde o professor está se formando? O professor se forma só na universidade ou a escola também é um loco de formação? E será que a escola é um lugar que a gente coloca as coisas em prática? No sentido que a gente aplica técnicas que são aprendidas fora da escola ou a escola é um lugar onde a gente produz também conhecimento, é um lugar onde a gente produz teoria. E muitas vezes essa discussão é pautada por essas coisas o importante é a teoria, o importante é a prática. Quando, na verdade, o que eu quero defender é que o importante é a gente pensar numa prática que seja produtora de teoria e não numa prática em oposição à teoria. Está certo? Algum comentário? Então, eu quero em seguida dar alguns exemplos disso e no final eu quero falar de uma dicotomia que eu quero defender que essas que eu apresentei anteriormente eu defendo que elas são artificiais. E no final eu quero falar de uma que eu vou defender que é uma dicotomia mesmo, é uma dicotomia verdadeira. Então, no caso, falando um pouco dessas que eu quero defender que são artificiais. Eu gosto de falar do Férez C. Klein, não sei se todos aqui já conhecem essa fala dele, que ele fala da dupla descontinuidade. O que é a dupla descontinuidade? Basicamente é o seguinte, por que eu gosto de falar disso? Primeiro, porque o Férez C. Klein não é um pesquisador em educação matemática. Na verdade, ele fala mesmo antes da educação matemática ter se consolidado como um campo de pesquisa. Ele é um matemático. Mas foi o primeiro matemático, foi identificado como um dos primeiros matemáticos que começou a se preocupar com a forma por meio da qual os professores eram formados. E o que ele fala é uma coisa que foi falada em outro contexto cultural e social. Foi falada há mais de 100 anos atrás e é uma coisa com a qual muitos de nós, eu acredito, vamos nos identificar. Então, o que ele chama de dupla descontinuidade? Essa dupla descontinuidade também tem tudo a ver com as hipotomias que eu apresentei anteriormente. O que ele chama de dupla descontinuidade? Ele fala que tem uma ruptura entre a matemática da escola e a matemática da universidade. e como se dá essa ruptura? Aí eu quero saber se vocês vão se identificar com isso ou não. Quando a gente entra no curso de formação de professores, no nosso caso seria a licenciatura, parece que a matemática que a gente começa a aprender lá não tem nada a ver com a matemática que a gente aprendeu anteriormente como aluno da escola básica. Certo? E, por outro lado, quando a gente sai do curso de licenciatura como professor formado, parece que a matemática que a gente tem que praticar na sala de aula da escola básica não tem nada a ver com aquela matemática que a gente aprendeu na licenciatura. Quem aqui se identifica com isso? Eu acho que isso... Eu acho que nem todo mundo. Eu acho que isso também está mudando um pouco. Eu acho, por exemplo, a formação dos professores nos institutos... Não, porque eu estou aqui não, mas eu acho que a formação nos institutos federais nesse ponto ela está muito à frente da formação das universidades, porque os institutos federais têm uma possibilidade de diálogo com a escola básica que a universidade não tem, né? No sentido de que aqui, no Instituto Federal, a gente tem educação básica, tem educação superior, tem pós-graduação na mesma instituição e os mesmos professores dão aula em todos os segmentos. Então, esse diálogo é um pouco mais facilitado. Porém, isso é comum hoje em dia para quem estudou, por exemplo, como eu, na década de 80, 90, na universidade, isso era muito forte. Ainda era muito legisquisto do modelo 3 mais 1, Alec. Ainda tem uma outra questão, Vitor, é que os professores que atuam, por exemplo, a coordenadora de matemática hoje tem 25 professores, se não me engano, são 15 doutores em educação, mestres ou doutores em educação, que vieram desse processo formativo, e que já tentam quebrar essa perspectiva. Então, também tem essa influência. Diferente do departamento de matemática. É, exatamente. Com certeza. Mas quem estudou, o Alec, estudou na universidade, eu também. A gente fica muito com essa sensação, não fica? Parece que quando a gente chega na sala de aula na educação básica, aquela matemática, cálculo, análise, não sei o quê, para que, como aquilo nos preparou para os desafios da aula na educação básica, no UPCESC, por exemplo. Então, na verdade, o desafio aqui é pensar num curso de licenciatura que desconstrua essa dicotomia, que aproxime a prática da formação. E, nesse sentido, eu acho que também um exemplo importante disso é o trabalho da Bébora Bol, que é uma pesquisadora que tem trabalhado já nas últimas décadas com formação, com saberes docentes, saberes de matemática para o ensino. E esse exemplo aí eu acho legal, quer dizer, o trabalho dela, a gente estava até falando agora, o Mataxiano, o trabalho dela recebe críticas também, mas eu acho que as críticas, muitas vezes, aos pesquisadores muitas vezes são mais a forma como o trabalho deles é apropriado do que é o próprio trabalho em si. Mas, enfim. Mas esse exemplo eu acho que é legal porque esse exemplo aí é da tese de doutorado dela, que é de 1988. E o que ela fez na tese de doutorado dela? Ela, propositalmente, pegou um grupo de alunos na universidade lá, que é Michigan, se eu não me engano, na universidade na época, pegou alunos que estavam se preparando para se tornarem professores, como se fossem alunos de licenciatura aqui no Brasil, que estavam se preparando para se tornarem professores de matemática, e ela, de propósito, escolheu alunos que eram considerados bem-sucedidos nas disciplinas de matemática chamadas avançadas, que até quando a gente estava falando agora há pouco esse nome avançado também é muito questionado. Aquelas disciplinas que são identificadas como matemática avançada, tipo análise, álgebra, geometria diferencial, então alunos que tinham boas notas nessas disciplinas. E ela pegou esses alunos e fez perguntas a eles sobre a matemática da escola básica, certo? E no caso dela, ela escolheu perguntas sobre a ideia de divisão. Tinha uma que era divisão por zero, etc. Mas esse exemplo que eu trouxe aí que é legal, quer dizer, eu acho legal, é divisão entre frações, divisão por meio. Então o que ela falou para esses alunos, o que ela propôs para esses alunos é que contextos matemáticos podem ser usados para introduzir a divisão por meio na escola básica, tá certo? Beleza? E o resultado dessa pesquisa foi que nenhum aluno deu uma resposta inteiramente satisfatória. E o que aconteceu foi isso que está escrito aí. Alguns apresentaram um contexto de divisão por dois, divisão por meio, divisão entre frações, na qual o divisor é meio. Então alguns alunos entenderam a pergunta, então eles confundiram divisão por meio com divisão por dois. E alguns deram a estrutura algébrica formal, ou seja, alguns alunos falaram ah, porque que é um corpo, se é um corpo, tem inverso multiplicativo, se tem inverso multiplicativo, eu posso definir uma divisão. Agora, olha a pergunta, isso é um contexto para ensinar divisão na educação básica? Falar que que é um corpo? E outros simplesmente não sabiam responder. Então a partir, eu acho que essa resposta, essa experiência é bem interessante, porque basicamente ela mostra que saber ou ser considerado bom em matemática, entre aspas, avançada, não garante os saberes necessários, os saberes de conteúdo matemático necessários para ensinar matemática na educação básica. E, como, bom, isso aí, eu vou passar rápido nessa parte, porque, só para adiantar, mas depois qualquer coisa eu volto. Isso que eu estou colocando aqui é uma possível porque, tá, antes disso, alguém quer responder essa pergunta? que contexto de matemática a gente poderia usar para ensinar a divisão por meio na escola básica? Como a gente poderia ensinar? E sem ser também dando a fórmula, de falar multiplica, inverte o segundo e multiplica, né? Como construir esse conhecimento na escola básica? Então, é, então, uma possível resposta é a gente trabalhar com a ideia de divisão como repartição e a ideia de divisão como medida. Então, a ideia de divisão como repartição é aquela ideia que eu tenho um todo e vou dividir por N partes. Então, é isso aqui, por exemplo. Não, é isso também. Eu tenho um saco de balas e quero dividir por 5 crianças. Quantas balas cada criança vai receber? Tá, beleza? Então, isso a gente chama o significado de divisão como repartição. E a ideia de divisão como medida seria, eu quero dividir um saco com 30 balas em saquinhos de 6 balas cada. Então, quantos saquinhos eu posso formar? Então, a gente chama divisão como medida porque isso é uma ideia de quantos cabem. Então, o que a gente está procurando saber é quantas vezes um saquinho com 6 balas cabe em 30 balas. Agora, entre esses dois tipos de problema, qual dos dois vocês acham que são mais comuns na educação básica? Divisão como repartição ou divisão como medida? Repartição. Repartição. Quase sempre que aparece foi bem humano nessa resposta. O que aparece é divisão como repartição. E qual dos dois vocês acham que é mais adequado para ensinar que é mais potencial para ensinar a divisão entre frações como medida? Porque eu não vou falar de divisão por meio, eu não vou falar que vou dividir um saco por 5 quartos crianças. Mas, o que eu posso pensar? Eu posso pensar quantas vezes meio cabe dentro de alguma coisa. Então, a ideia de divisão como medida é mais assim, ela se vamos ver, se generaliza mais naturalmente, não é que o outro não possa ser usado, mas ela se generaliza mais naturalmente para divisão, essa ideia de quantos cabem. E nenhum aluno da pesquisa da Débora Ball recorreu a isso. Bom, então, com isso, a Débora Ball, ela conclui, ela denuncia, né, três concepções, isso aí ela não está defendendo não, ela está criticando, três concepções que, segundo ela, permeiam implicitamente a maneira como os currículos de formação de professores são concebidos. Então, uma é, eu queria dizer se vocês acham, eu queria perguntar se vocês acham que nos cursos de licenciatura atuais também existem essas concepções. são concebidos. eu não sei, foi isso que eu estou perguntando. Eles vão ter vergonha de falar, mas... É. Tá. Vocês não vão ser reprovados se responder. Mas olha só, é... Então, a primeira é, os conteúdos da matemática escolar são simples e comumente entendidos, portanto, e a segunda é consequência da primeira, portanto, eles não precisam ser reaprendidos no curso universitário. Certo? Aquela matemática da escola é trivial, então eu não preciso revisitá-la no curso universitário. É... Eu lembro que quando eu estava na graduação, isso foi no final da década de 80, na UFRJ, foi quando se implantou no curso de licenciatura a disciplina de geometria euclidiana. A minha, se não me engano, foi a segunda turma que teve essa disciplina como obrigatória. E eu lembro na época dos professores, eu não quero um absurdo ter um disciplina de geometria euclidiana na graduação porque isso como se diminuísse, como se tornasse o curso mais fraco, porque geometria euclidiana é matéria de ensino médio. Os professores da universidade falaram, agora imagina formar um professor sem ter discutido geometria euclidiana. isso quer dizer uma falta de reflexão sobre a seguinte questão, quando a gente discute um conteúdo matemático na formação de professores, a gente quer discutir do ponto de vista do saber profissional docente e não do ponto de vista do saber do aluno que está na escola básica, porque se não, dar aula na escola básica seria uma coisa que qualquer um poderia fazer, seria uma coisa que você não precisaria ter uma formação específica para fazer, tá certo? E é uma coisa que eu também não sei se vocês vão concordar ou não, que é uma concepção comum, que é a desqualificação da atividade da aula na escola básica como uma atividade profissional. Muitas vezes a aula na educação básica é vista como uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, não seja vivenciado. Eu já já passei por isso, alguém pergunta a quem que você faz? Eu sou professor. Aí eu falo, tá, mas além disso você trabalha com o quê? Você só dá aula ou trabalha também? Só dá aula? Eu não sei se alguém e até perguntas que às vezes tem a intenção de ser lisonjeiras. Tipo assim, quando falam da aula ou sacerdócio, que eu acho que é uma vocação, é uma missão, coisa que a gente tem que desconstruir. Ele tem que dar aula a uma profissão e é uma profissão que tem saberes próprios. Bom, e a terceira é que as disciplinas de matemática universitárias são suficientes para equipar os professores com os saberes necessários para o ensino, que é o que a pesquisa dela desmente claramente, tá certo? Bom, falando aí um pouco de dicotomias, uma outra dicotomia artificial é assim, quando a gente fala do trabalho do Schumann, que é um trabalho de referência, é um autor que é bastante citado e é bastante criticado também na educação, na pesquisa, na informação de professores em geral, não só obviamente de educação matemática, mas ele é reconhecido por propor essa noção de conhecimento pedagógico de conteúdo, que ele descreve como um conhecimento que é sobre o conteúdo, um conhecimento do conteúdo, mas ele é voltado para ensinar, ou seja, um conhecimento do conteúdo que é específico de quem vai ensinar. E uma das críticas que o Schumann recebe é que você não consegue separar o conhecimento pedagógico de conteúdo do conhecimento de conteúdo. E o que eu quero? Eu quero criticar essa crítica dizendo que o objetivo não é separar, o objetivo tem que ser articular, o objetivo não é dizer, pegar como se fosse uma radiografia da cabeça do professor e falar aqui é o conhecimento de conteúdo, aqui é o conhecimento pedagógico como se fosse uma classe de equivalência, o objetivo não é esse. E eu acho que esse exemplo que eu gosto de dar de novo da divisão que tem a ver com aquele primeiro que eu falei para ilustrar o que eu quero dizer. Então eu estou dando um exemplo de duas estratégias de divisão. Qual delas é aquela que é comum, que é mais comum na educação básica? É a da esquerda, que às vezes a gente chama de divisão por ordens. E a outra que a gente está fazendo, a gente está fazendo aquilo que a gente... O que o aluno está fazendo ali? Ele está chutando. Aquele 10 que ele colocou ali, ele chutou. Está certo? Beleza? Tranquilo? Então ele foi chutando e foi dividido por partes. A gente chama por estimativas. A gente chama por estimativas. E aí, a gente pode fazer a pergunta qual dessas duas estratégias é melhor? como você responderia essa pergunta? Qual é a melhor? Essa pergunta está mal colocada, eu falei assim de propósito, que é melhor para quê? Então, se a gente responder essa pergunta puramente do ponto de vista do conhecimento de matemática pura, provavelmente a gente vai responder que a melhor é a da esquerda, porque no sentido matemático ela é uma estratégia que é ótima, que é otimizada, porque ela conduz que na verdade a da esquerda é um caso particular da direita, que ela conduz ao mesmo dado pelo menor de passos, está certo? Porém, se a gente responder essa pergunta qual é melhor do ponto de vista do conhecimento matemático para o ensino, a gente vai ter que levar em consideração o fato de que a da direita ela evidencia propriedades que são importantes para a aprendizagem e que a da esquerda deixa implícita, está certo? Então, a questão do conhecimento pedagógico do conteúdo que é relevante não é estabelecer uma dicotomia, no sentido não é de separar o conhecimento de conteúdo, mas é que ele fornece um prisma, uma lente por meio da qual a gente pode entender a atuação profissional do professor, está certo? Bem, isso aí também há uma fala sobre o sumo que eu acho bem legal, que é o seguinte, que é exatamente isso que eu falei, que as categorias que o sumo estabelece, a relevância dela não é que elas são categorias, mas a Nóvis, que é uma outra autora, ela fala que elas são um grito político, por que que é um grito político? É um grito político que diz assim, olha, ser professor é uma profissão e, portanto, a formação de professores tem que ser orientada a partir dos saberes próprios dessa profissão. Isso é um grito político porque quando a gente não reconhece ser professor como uma profissão, na verdade, o que a gente está desqualificando é a escola. Se professor, se ser professor é uma coisa que qualquer um pode fazer, então a escola é qualquer coisa. A escola é simplesmente um lugar de instrução. É um lugar em que as pessoas não vão produzir nada. As pessoas vão apenas serem instruídas. E, na verdade, infelizmente, as políticas públicas em educação no governo atual e no próximo estão fortemente orientadas nessa direção. Por isso que eu falei no começo que essa questão de que a gente está falando de que escola nunca teve tão em disputa como ela está hoje. Porque a disputa que está é entre uma escola para produzir conhecimento ou uma escola para onde as pessoas vão certamente para serem simplesmente para serem instruídas. eu vou pular esses exemplos aqui um pouco. E, vou falar do tempo, e depois de alguma coisa a gente volta. Já indo para o ponto que eu quero chegar, então, um outro aspecto que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que o Klein fala também, que o Fesson Klein fala no trabalho dele e que é menos conhecido do que aquela dupla de continuidade é que ele já em 1908 ele reconhece que é uma coisa que nós deveríamos dar para os nossos atuais governantes lerem. Ele reconhece a escola como um lugar de produção de conhecimento. Então, ele fala que a hierarquia entre a matemática escolar e a matemática da universidade é um obstáculo a ser superado, é um obstáculo a ser vencido. porque produzir conhecimento matemático não é só demonstrar teoremas novos. A qualquer momento que a gente está fazendo matemática na escola, desde o Fundamental 1, desde a educação infantil até o ensino médio, a gente tem que pensar que a gente está produzindo, que aqueles alunos que estão ali, eles estão produzindo conhecimento matemático e não sendo instruídos. E, embora isso possa parecer uma coisa um pouco abstrata, a gente pensar em que matemática é essa para uma escola baseada num paradigma de produção de conhecimento e que matemática é essa para uma escola baseada num paradigma de instrução, a gente vai ter duas matemáticas que são completamente, duas visões de matemática que são completamente diferentes. e eu acho que uma coisa é... isso aí que eu falei, eu acho que uma coisa que é importante ser dita é que a política, isso que eu estou falando aí, é uma coisa que corresponde à política educacional que está tentando ser vendida, que está tentando se vender pelos governos de hoje, que é uma escola instrucional, é uma escola onde as pessoas vão não para adquirir autonomia, mas para aprender a executar funções. E essa escola onde as pessoas vão para aprender a executar funções é uma escola que está a serviço de interesses sobre os quais quem está ali estudando como aluno pode nem ser consciente, quer dizer, o que se quer vender hoje em dia é uma escola a serviço do mercado, é uma escola que for morar pessoas para não terem opções a respeito de que lugar social e de que carreira elas vão seguir. Em particular, essa reforma do ensino médio que tem sido vendida como uma coisa na qual os alunos terão mais opção, ela é exatamente o contrário disso. É uma escola onde a matemática e a língua portuguesa são supervalorizadas, mas, novamente, voltando à pergunta que eu coloquei no começo, essa matemática que é supervalorizada no novo ensino médio, a gente tem que pensar que matemática é essa? E ela é uma matemática tecnicista, ela é uma matemática que não formará ninguém para a autonomia, que formará pessoas para exercerem funções que elas não escolherão. Está certo? E aí, eu gosto de citar também um aluno meu que é o Fábio do doutorado que é o seguinte, quando a gente pensa de que matemática é essa, a gente deve pensar o seguinte, é verdade que matemática é importante e ela deve ser supervalorizada, porém, a matemática que nós achamos importante não é uma matemática sem filosofia e não é uma matemática sem arte. Então, não adianta nada a gente ter um ensino, uma escola onde a matemática é intervalorizada, mas é uma escola que a Clarice não aprende história, não aprende filosofia, não aprende arte, não aprende música. Qual é o lugar que essa matemática vai ter? Então, como eu disse no começo, eu acho que isso é fundamental no momento político que a gente está atravessando hoje é o momento que tem que ser de resistência. E, nesse sentido, uma dicotomia de fato, como eu falei, que tem a ver com tudo isso que eu falei, é o que eu estou chamando de matemática problematizada e matemática não problematizada. Essa é uma dicotomia de fato porque eu acho que realmente essas duas concepções sobre o que é matemática e sobre como a matemática deve ser ensinada, de fato, elas são opostas. Uma é contrária à outra, diferente de teoria e prática. Elas não são coisas contrárias, são coisas que a gente quer unir. Então, o que eu quero dizer com matemática problematizada e matemática não problematizada, que o Nelson usou muito bem no trabalho dele. Então, o que eu estou chamando de matemática não problematizada, quer dizer, não problematizada é uma coisa que a gente assume como verdadeiro sem ter outra opção. Então, o que eu estou chamando de matemática não problematizada é uma concepção da matemática estabelecida como um corpo de conhecimento que sempre foi e sempre será da forma como é hoje ou que evolui linearmente de um estado mais atrasado para um estado mais avançado por meio da inspiração isolada de gêneros com talento inato. Então, isso que eu estou chamando de matemática não problematizada é uma concepção socialmente construída do que é matemática, de como a matemática se desenvolve historicamente, vamos dizer. Que é uma coisa que eu acho que muitas vezes a gente pensa em matemática dessa maneira. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, eu estou falando da matemática sempre foi do jeito que é. Muitas vezes a gente apresenta os teoremas, isso tanto na educação básica quanto na educação superior. A gente apresenta as coisas como se elas sempre tivessem existido, como se aquele conhecimento não fosse situado cultural e historicamente. Está certo? E como se tivesse sido ou então como se tivesse sido inventado isoladamente por alguém? Então, por exemplo, como é que a gente apresenta o teorema de Pitágoras? Parece que o teorema de Pitágoras foi inventado só pelo Pitágoras isoladamente, quando a gente sabe que não foi nada disso. E é como se fosse assim, Pitágoras era um gênio, a gente acordou um dia inspirado de Pitágoras. Então, como eu estava dizendo, a gente muitas vezes apresenta o teorema de Pitágoras como se fosse assim, o Pitágoras acordou um dia inspirado como ele era um gênio, ele falou, ah, olha só, descobri esse negócio aqui, vou chamar de teorema de Pitágoras. Ou a gente ensina cálculo na universidade também, o que é derivada? O Leibniz que era um gênio acordou um dia inspirado e falou, vou inventar o cálculo e inventou aquele negócio todo prontinho como a gente aprende hoje. Quando, na verdade, historicamente, vai ao contrário. Os conceitos, por exemplo, de derivada integral são anteriores ao conceito de função. E a gente aprende como se tudo tivesse surgido com aquela organização matemática formal igual a maneira como a matemática está constituída hoje. É como se a gente quisesse imitar no ensino de matemática a lógica formal da matemática estabelecida, que olha a matemática como um retrato e desconsidera os processos históricos e culturais de produção de conhecimento matemático. Então, isso que eu tenho chamado de matemática não problematizada. Ou, outro exemplo que eu acho que é bem claro disso, quando a gente apresenta os conceitos da educação básica. Por exemplo, um que eu acho que fica bem claro é o número irracional. Que a gente fala assim, tem os números racionais que são as dízimas periódicas. Beleza? Agora, vamos inventar as dízimas não periódicas. Tipo assim, como se, vamos fazer isso aqui que é legal. e a gente desconsidera quais foram as demandas e as necessidades que impulsionaram a criação de números além dos números racionais, por exemplo. Ou outro, número complexo, a mesma coisa. Muitos não, mas existem em línguas de matemática que falam que os números complexos foram inventados para resolver a equação x2 mais 1 igual a 0. Quem já viu isso escrito? se fosse para resolver a equação x2 mais 1 igual a 0, os números complexos nunca teriam sido inventados. Tipo assim, como se alguém falasse, essa equação aqui não tem solução, coitada, vou inventar um negócio aqui para ela ter solução. Quando na verdade é um processo muito mais complicado do que isso. e essa concepção, o que eu quero dizer aqui é que essa concepção de matemática não problematizada, que é uma concepção, como eu falei antes, socialmente construída sobre o que é matemática e sobre como a matemática é produzida, ela tem consequências graves para as formas como a matemática é ensinada. então algumas das suas consequências são, como a matemática é entendida como uma ciência do rigor, logo o seu ensino tem que ser rigoroso. Então essa questão do rigor matemático é como se ela se transmitisse para o ensino de matemática que tem que ser rigoroso. E nessa transmissão, esse rigor até adquire outros sentidos. Que é tipo assim, ah, eu sou professor de matemática que tem que ser mau. rigoroso, né? Tipo assim, o professor de matemática tem que ser mais rigoroso que o professor de educação física ou que o professor de história, né? Certo? A matemática, ela tem esse lugar na escola, uma ciência rigorosa. Ou, como a matemática é uma ciência da certeza, então não há lugar para o erro no ensino de matemática, que é aqueles exemplos que eu trouxe no começo. Ou, como o conhecimento de matemática é organizado em teoremas e então o seu ensino deve privilegiar a apresentação de respostas. É como se a gente, é, a gente privilegia muito menos a exploração das perguntas, né, do que a apresentação. A gente entrega, isso aqui é isso, a gente entrega logo o jogo, digamos assim. Foi. na segunda ali, naquela segunda ali, da ciência da certeza, eu acho que ficaria até melhor. Só há lugar para o certo e o erro. ótimo. Bom, assim, a ideia bem é essa, né, mas, não sei se é vendo o que eu quero dizer, assim, quer dizer, eu acho que isso é bem claro, essas repercussões. E, na verdade, essas concepções, agora chegamos já perto do final, essas concepções, elas são erradas, até do ponto de vista da matemática. A matemática não é uma ciência da certeza, e ela só é uma ciência do rigor quando ela está produzida. A produção dela não é nada rigorosa. A matemática não é produzida de forma rigorosa. E um exemplo que eu gosto de, que eu acho que deixa essa questão bem clara, para quem não conhece, é a produção da matemática não, da geometria não euclidiana, tá certo? Que, não sei quem já fez disciplina aqui de história da matemática, mas a geometria não euclidiana, que é uma área que é super importante hoje em dia, que tem várias aplicações em outras ciências, a física, cosmologia, etc, etc, é uma área na qual o erro foi fundamental, foi para o desenvolvimento dessa área. Quer dizer, a geometria não euclidiana, historicamente, ela foi produzida a partir do erro, que foram aquelas tentativas de demonstração do postulado de Euclides, que foram várias pessoas que tentaram ao longo dos séculos, e foram essas tentativas erradas que foram produzindo o conhecimento de geometria não euclidiana. então o erro é o constituinte, o erro, entre aspas, é um constituinte fundamental, até epistemológico da matemática, então porém que a gente desconsidera o erro do ensino de matemática. Está certo? Bom, outra que eu já falei um pouco, é a matemática que é produzida historicamente pela inspiração isolada de genes inatos, então o seu entendimento só é acessível com pessoas com talento inato, que é aquela concepção que também eu acho que vocês vão identificar que é bastante comum que é assim, matemática só é bom quem já nasceu bom, né? Tipo assim, você tem um talento para a matemática, quem não tem esse talento para a matemática está condenado a nunca ser bom em matemática, né? E se isso é verdade, muitos professores assumem um papel que é assim, o meu papel é identificar quem é bom e quem é fraco e separar os bons dos fracos em vez de olhar para a potencialidade de cada aluno, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que tem a ver com essa visão socialmente construída da matemática, né? Certo? Acho que isso todo mundo já dá, é, todo mundo identifica o que eu quero dizer, né? Essa coisa. Ah, você é bom em matemática ou você não é bom, né? Tipo, tem uma segreação, assim, muitas vezes. Então, assim, nossa, você é matemática? Você é muito inteligente, como se quem fosse músico, quem fosse poeta, não fosse muito inteligente, né? Tem essa coisa, inteligência é inteligência matemática. E a última, que eu quero dizer, que eu acho que é bem importante, especialmente nesse contexto político, é a concepção de que matemática é uma ciência neutra. Ou, assim, as ciências exatas são ciências neutras, né? E como elas são neutras, é, o seu ensino pode ser desprovido de política, pode ser isento de política. Então, isso era, já estou quase acabando, isso era uma das principais coisas, em seguida eu quero dar um exemplo, isso era uma das principais coisas que eu queria dizer, porque, primeiro, não existe ciência neutra. A produção de ciência é uma produção cultural da humanidade. E qualquer produção cultural é situada politicamente e culturalmente. Ou seja, ela serve para determinadas disputas, interesses e questões sociais, culturais, históricas e políticas. matemáticas. Então, a matemática é do jeito que ela é hoje, não porque existe uma matemática platônica, mas porque o desenvolvimento da matemática foi conduzido politicamente para ser como ele é hoje. Está certo? Então, não é porque história é uma ciência humana e matemática é uma ciência chamada, entre aspas, de ciência exata, que a matemática é uma ciência neutra. Nenhuma, não existe, nada é neutro, não existe ciência neutra. E a sala de aula de matemática também tem essa visão de que matemática é uma ciência exata. Então, a sala de aula de matemática vai tratar só do conhecimento matemático que é neutro. Então, não vai ter política. Não tem política. E, o que eu quero, a principal coisa, na verdade, que eu quero dizer é que qualquer aula é impregnada de política. não existe aula que não seja política. Tudo o que você faz em sala de aula é uma ação política. E, assim, o que eu estou fazendo aqui agora é uma ação política. Quer eu queira ou não, não é uma opção sua ter uma aula política ou não. A questão, e Paulo Freire já dizia isso, é que política você vai adotar. Então, falando bem explicitamente o que estão querendo nos impor hoje, chamado que tem esse nome falso de escola sem partido, não é uma escola sem partido, é uma escola com um único partido. Então, eu quero dar um exemplo disso, que é um exemplo que eu acho que é bem claro, e eu vou, tipo, já encerrando, como eu comecei com um exemplo que caiu na prova de seleção do nosso mestrado em ensino de matemática em 2006, eu vou colocar uma que caiu esse ano, que aconteceu duas semanas atrás, que é algo enunciado a longo, mas eu vou resumir, tá certo? Então, essa questão, e essa questão eu quero ilustrar o que eu falei anteriormente. Essa questão, ela está propondo a seguinte situação, uma festa, tem uma festa, e nessa festa há treze homens e treze mulheres. E, em algum momento, vai se propor uma dança entre pares, certo? Dessas pessoas, treze homens e treze mulheres. E aí, tem um aluno, a situação de sala de aula é que um aluno resolve essa questão dizendo que os pares para essa dança serão formados entre homens e mulheres. Certo? Então, para cada um dos treze homens, há treze mulheres que podem formar casais. Então, o resultado do problema de combinatória é treze vezes treze. Certo? E, o segundo aluno, ele fala cada pessoa dessa festa pode dançar com qualquer uma das outras pessoas. Então, para cada uma das vinte e seis pessoas, há vinte e cinco pelo menos dela própria, disponíveis para a dança. Então, essa questão colocada, esse problema, minha pergunta basicamente é como você, como professor, lida com isso em sala de aula? Está certo? E até tem aquela situação do Paulo Freire que eu gosto, que é não existe, que a gente colocou para dialogar, não existe educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Então, na verdade, o que está se tentando vender é o seguinte, é que diante de situações como essa, nós, como professores, temos uma opção que é ideológica e temos uma opção que não é ideológica. e o que eu quero dizer é que não existe, diante de situações de sala de aula como essa, não existe uma atitude que não seja ideológica. O que existe é a opção de que ideologia você vai assumir. Então, qualquer coisa diante dessa situação em sala de aula, qualquer coisa que você fizer como professor, você estará assumindo uma posição política. Isso não está sob sua decisão como professor. O que está sob sua decisão como professor diante dessa situação é eu serei homofóbico ou eu não serei homofóbico. E qualquer uma dessas duas opções, como eu falei, é uma filiação política. Eu trouxe esse exemplo, mas há muitos outros exemplos como esse. Eu acho que um outro exemplo que é bem parecido com esse é a gente olha às vezes em livros didáticos que representam aquele sistema de numeração egípcio. Leio na moda isso hoje. E muitas vezes o sistema de numeração egípcio aparece uma figura dos egípcios lá como o povo avançado da África e quase sempre eles são retratados como brancos. Qual é a sua atitude como professor? Não existe uma atitude neutra nas palavras de Paulo Freire. Qualquer coisa que você fizer será uma ação política. A sua opção é eu serei racista ou eu serei antirracista. Certo? E quer dizer que se tenta vender para a gente que a política acontece só nas aulas de disciplinas humanas. E o que eu estou querendo argumentar é que não é isso. E em oposição a isso o que eu estou defendendo por isso que eu falei que é uma oposição verdadeira é o que eu estou chamando de matemática problematizada que é a matemática é um olhar sobre a matemática a partir dos seus processos históricos sociais e subjetivos de produção. E é uma matemática que ela privilegia não a apresentação de fatos prontos mas a produção de sentidos sobre os fatos. e é sobre os fatos não a produção de sentidos sobre a discussão e essa produção de sentidos é uma produção de sentidos que não é só racional uma produção de sentido que é sobretudo afetiva e aí também aparece a ação política né quando você está obrigando um aluno a decorar uma coisa ou quando privilegia a construção do conhecimento sobre algo você também está tendo uma ação política e você está lidando com afeto ou com a autoestima daquele aluno sobre o próprio conhecimento matemática certo então vou parar por aqui e abrir para perguntas vamos abrir agora para perguntas a gente pode fazer o próximo caso tem certeza vocês tem vamos lá pensando aí vamos fazer uma pergunta sou professora da prefeitura fui aluna da professora e eu queria saber se você tivesse um aluno de 14 anos tivesse tido um AVC e retornado à escola e ele não tivesse mais noção de número por onde você começaria para reensinar matemática para ele mas só é como você que contexto como você faria mas lá para entender você viu uma relação dessa pergunta com as coisas que eu falei tem alguma coisa a ver porque é uma situação que se encaixa na forma problematizada e tem a ver com questão social histórica social coletiva foi boa essa primeira pergunta que é uma pergunta altamente polêmica na verdade eu acho porque eu não trabalho especificamente com educação especial mas essa discussão em educação especial é uma discussão que está bastante acirrada porque tem gente eu não sei responder a pergunta assim no sentido não sei como eu trabalharia qual seria a estratégia que eu adotaria mas tem uma discussão sobre isso que é uma discussão bastante acirrada porque tem especialistas da área que defendem a inclusão irrestritamente no sentido de que qualquer aluno com qualquer tipo de necessidade especial ele tem que estar numa sala de aula incluída e tem gente que defende tem especialistas da área que defendem a inclusão no caso necessidades especiais de forma mais assim ponderada então por exemplo a lei hoje exige que nas salas de aula você é da do município que nas salas de aula tem que ter pessoas para acompanhar os alunos com necessidades especiais mas isso nem sempre acontece não é isso ou não é porque eu tenho um aluno assim e aí eu arrumei um horário para atendê-los especificamente e eu comecei trabalhando meses o dinheiro ele não sabia uma nota de 10 reais ele teve um AVC retornou para a escola e teve que ser incluído e aí eu percebi ele estava até com a coordenação motora ruim e tudo mas tinha momentos que ele resolvia tudo isso eu acho que é interessante porque essa questão da necessidade especial eu acho que ela faz a gente pensar sobre eu acho que é muito difícil trabalhar com isso mas ela faz a gente pensar sobre uma coisa que eu falei um pouco no começo também que é assim muitas vezes a gente dá para um aluno que é aquela coisa de não olhar para o aluno isso a gente faz essa ligação que você fez de não olhar para o que o aluno está pensando tem que falar um pouco sobre esse projeto então muita gente olha para os alunos generalizando patronizando quer dizer a gente dá aula para o aluno que está na nossa cabeça e não para aquele aluno que tem lá e muitas vezes alunos que não tem necessidades especiais assim daquelas identificadas mas numa sala tem várias maneiras de aprender diferentes e a gente às vezes como professor dá aula para um tipo de aluno só e alunos que às vezes não tem mas eles eu acho que isso tem a ver também com aquela última coisa que eu falei com os gêmeos às vezes esses alunos eu estou falando mas como eu falei eu não sou especialista na área mas às vezes tem alunos por exemplo autismo tem alunos que não vão por um caminho daquele padrão mas às vezes para outras coisas eles até tem capacidade são superiores do que os alunos ditos regulares agora a dificuldade que eu acho que para fazer isso que eu estou falando você teria que ter turmas menores eu não sei quantos alunos tem na sua turma pois é essa que é a dificuldade para a gente lidar com a diversidade de alunos dentro da sala de aula a gente teria que ter turmas menores isso que o Lauro está falando do complexo de formação dos professores que ele falou da fala aí como que o complexo pode ser autoboado com essa professora matemática problematizada ah, tá não isso que ela falou de pessoa é outra é outra pergunta tá é, então o aí eu tenho que contar um pouco o que é o complexo de formação dos professores né, que é um projeto que está em andamento lá na UFRJ que é uma política é, de formação de professores na UFRJ que está em implantação e que ela tem como objetivo assim, fundamental é, dar uma um lugar de protagonismo maior para a formação de professores dentro da universidade a UFRJ assim como a maioria das universidades das grandes universidades públicas brasileiras elas muitas vezes são reconhecidas como centros de excelência em pesquisa e produção de tecnologia mas não são reconhecidas como centros de excelência em formação de professores então é uma política da atual reitoria para que a UFRJ seja tão reconhecida pela produção de tecnologia quanto é pela formação de professores que seja um lugar de excelência em formação de professores então isso é que esse projeto foi construído com o apoio do professor Antônio Nova que eu já citei aqui e que passou não, mentira a gente tem na conversa isso aí dia inteiro conversando né isso é que dá se tem na conversa que a gente tem hoje enfim mas que o professor Antônio Nova que é um pesquisador da Universidade de Lisboa de formação de professores e uma coisa que ele defende muito é que o lugar o locus da formação de professores da formação inicial na licenciatura não tem que estar nem na universidade nem na escola mas na parceria entre a universidade e a escola por isso que eu digo que nesse ponto os estudos federais estão à frente das universidades porque eles são essa parceria já existe aqui meio naturalmente porque eles são universidades e escolas quer dizer é tudo pode ter problema mas eu acho que isso é aqui eu acho que já tem uma vantagem a pior em relação às universidades então lá no Rio de Janeiro por conta disso a gente está buscando a gente na universidade está buscando parcerias com as instituições públicas de educação básica do estado do Rio de Janeiro tá certo então é que são lá a gente tem três institutos federais no estado tem o Cefete tem e aí tem a ver com a pergunta dela também tem o Instituto Benjamin Constant que é o Instituto de Educação de Cegos e tem o INIS que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos que são todas instituições federais e mais com a Secretaria Municipal então a ideia Pedro II é um IEF é um dos três IEF que eu falei porque tem o Pedro II que é o IEF o IFRJ e o IEF então por conta disso o que a gente quer fazer nessas parcerias a gente quer é colocar atividades que tenham um valor curricular para esses alunos mas que sejam realizadas não na universidade unicamente mas na parceria entre a universidade e a escola então por exemplo uma coisa que pode acontecer nessa perspectiva é numa aula de cálculo como parte do currículo da disciplina de cálculo para a licenciatura o aluno de licenciatura vai lá na escola e faz alguma atividade com os alunos do ensino médio envolvendo funções por exemplo né é e eu acho que essa quer dizer é uma coisa que eu acho que é bem inovadora assim quer dizer eu não conheço projetos como esse no Brasil né então é eu acho que isso tem componentes importantes da gente pensar a formação do professor como uma formação profissional né então pensar que o professor está sendo formado no seu locus de atuação profissional que é a escola então está sendo formado em parceria com esse locus e tem a ver também com ver a construção que aí é o que o Lauro está falando da matemática problematizada que é ver a construção matemática dos conceitos ao mesmo tempo que ele está vendo esses conceitos na escola tá certo então é isso tem a tem tudo a ver com isso que eu falei da matemática problematizada porque não é que você vai por exemplo aprender álgebra primeiro e depois vai aprender como ensinar álgebra você vai aprender álgebra ao mesmo tempo que você pensa em como em como vai ensinar álgebra né essa é a ideia eu sou Eliane eu do Cimátia a segunda turma agora em 2018 2 como professor está com com o professor da universidade com os nossos professores do Cimátia aqui vocês passam umas ideias as ideias as teorias do Paulo Freire e as ideias de marxistas né é que qual como você acha que vai ser com as novas regras aí do novo presidente que está vindo aí do novo ministro da educação que foi anunciado e que eles falam escola sem partido sem ideologia de Paulo Freire nós que estamos aqui no educação como vamos fazer nossas pesquisas no senso crítico o que você acha como que vai ficar eu só não acho que isso me pega em marxista isso aí mais ou menos não acho que não o professor é 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 Eu acho que é assim Bom, primeiro Eu pessoalmente não me alinho Com uma pessoa marxista Porque eu acho que o Marxismo teve uma Importância Histórica, fundamental Mas eu acho que em termos Da contemporaneidade Ele não dá conta mais de resolver As questões Tem outras coisas que já aconteceram Depois que não E que não conta melhor Então não me deixo como uma pessoa marxista Agora tem, nem com a minha Pesquisa se alinha com isso Agora tem, inclusive no meu programa de Pós-graduação, como talvez tem aqui Outros colegas Outros grupos de pesquisa Que trabalham seriamente E que são muito importantes Que trabalham com o marxismo na educação Agora eu acho que a gente tem que ter Muito cuidado Porque essa palavra marxismo Está ganhando um sentido Completamente maluco Assim, a palavra marxismo Comunismo Impetismo São quase que não usadas Como sinônimos Certo? Então tem que ter clareza Que é assim Que marxismo não é tudo Que não seja fascista E mais ou menos é isso Que está sendo usado Então Eu acho que o primeiro cuidado Que tem que ter é isso Isso é uma estratégia Do governo Atual E a gente tem que ter Muita atenção A essa estratégia Que é colocar tudo Num saco só Que é uma maneira de desqualificar É acusar qualquer coisa De marxista Então isso é uma primeira observação Agora Com relação Às coisas que são Realmente marxistas Que não são marxistas No sentido senso comum Eu acho que não há outra opção Se não resistir Eu acho que não existe Isso que o próximo governo Está propondo Não existe O que eles estão propondo Para a educação Não pode nem ser chamado De educação Porque como eu falei Escola sem partido Não é escola Que foi isso que eu tentei Falar aqui Não existe escola sem partido O que eles propõem E chamam de escola sem partido É uma escola Com um partido único É uma escola Que eles falam Que é uma escola Sem ideologia E é uma escola Com uma única ideologia E que E o que eu acho Que é importante É identificar Que ideologia é essa E é uma Uma ideologia Que tem um interesse Na concentração de renda É uma ideologia Racista Machista E homofóbica Então eu acho Que é isso Que a gente tem Que ter clareza E eu acho Que a luz Dessa Eu nunca 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 achei Que eu fosse viver Para ver Um governo Que se intitula De legítimo E que quer Proibir Opiniões Ou orientações Políticas Diferentes Da sua Eu acho Que isso é o mínimo Que a gente É Que a gente Deveria aceitar Para uma coisa Que é minimamente Democrática Né O próximo Governo eleito Ele diz Claramente Que ele não Tolerará A diferença De orientação Política Quer dizer Eu acho Que para a gente Então a luz Dessa fala De um governo Que assume Que não tolerará A diferença De opinião Política E que quer Aniquilar A oposição Eu acho Que para nós Como professores E como pesquisadores Na área de educação Não há opção Se não resistir Porque Se nós Não resistirmos Aquilo que nós Fazemos Não pode ser Nem ser chamado De dar aula E não pode Nem ser chamado De fazer pesquisa É assim Mais alguém Muito bem. Eu sou a Rúbia, para quem não me conhece, eu estou agora como nova diretora da Esbem Espírito Santo. E esse evento é um evento do GPEM, do Edu Cimate, e ele tem a parceria da Esbem Espírito Santo. E é um prazer te receber aqui, tá, Vitor? Volte sempre. A nossa, não só a Esbem, como todos os nossos grupos de pesquisa estão sempre abertos para você. Se eu não for preso, eu não parei. Mas é justamente nessa perspectiva de criar uma união, um movimento onde a gente fortaleça a educação matemática no nosso estado, é que eu gostaria de convidar aqui, quem não for associado, também quem acompanha o nosso Facebook, né? A gente transmitiu a palestra do Vitor toda no Facebook hoje, ao vivo. Então, assim, a gente quer convidar vocês a se associarem na Esbem Espírito Santo, para que a gente possa ir ganhando força, tanto as pesquisas, como a educação matemática como um todo. Então, assim, procurem, se você não sabe o caminho, né, para a gente se associar, procurem a mim, o Alex, o Elcio, que está aqui também, faz um tchauzinho aí, pessoal. O site da Esbem, indo pelo Facebook, você já consegue. Vou falar assim, tá, professora? Pelo Google também, mas é... Tem a Esbem Capixaba.org.br e tem esbembrasil.org.br, você também consegue. Mas pelo Facebook você pode procurar a gente, que a gente vai ter um papo, para ficar uma coisa também, assim, mais pessoal, tá? Então, Vitor, mais uma vez, obrigada. Eu só queria, porque eu estou na gestão da Esbem do Rio também, eu só queria reforçar a fala da Rúbia, que essa associação à Esbem é muito importante, especialmente nesse momento, que nós de resistência, que todo mundo que é professor tem que não ter dúvida, que nós estamos sob ameaça. Então, o fortalecimento da sociedade brasileira de educação matemática é uma proteção, é um movimento de resistência e de proteção para nós e para a nossa atividade profissional. Então, é muito importante se filiar e fazer da Esbem, das regionais da Esbem e da Esbem nacional, uma associação forte e que tenha representatividade e poder, como eu falei, para resistir e para nos representar nesses momentos difíceis que nós vamos enfrentar e que vocês não tenham dúvida que virão. Obrigada, Vitor. Eu quero dizer também que a Esbem tem revistas, que o sócio tem acesso, tem abatimento em eventos, e que a Esbem do Rio de Janeiro já foi muito forte, e com esses momentos todos que a gente tem passado, ela diminuiu um pouco. Então, está na hora de a gente fortalecê-la, vamos dar a força ao nosso colega aí, e vamos nos associar, quem não é sócio social, e é muito barato. Paga uma taxa por ano, quando é aluno, então paga pouquíssimo. É uma taxa muito pequena que se paga. Quanto é que é? Para aluno? 80 reais. 80 reais por ano. Para quem é professor da Educação Básica. Professor da Educação Básica, 80 reais por ano. Aluno é 50 reais. É só deixar de comprar uma roupa e se associar isso aí. 30 reais aluno. 30 reais aluno. 30 reais almoço, deixa de comer a 3 dias. É bom que emagrece. O Nauro quer falar do Enem. Boa tarde. Lauro. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Lauro. Sou igreja do Enem. Matemática, professor do Confusão Avelha e da atual Diretoria Nacional da ESBEN. E aí eu queria fazer um convite a todos, porque já no próximo mês, em dezembro, inicia a submissão de trabalhos do Encontro Nacional de Educação Matemática. O Enem, que é a sigla desse evento, ele acontece há 3 anos, a última edição feia de São Paulo, em 2016. E ano que vem a gente vai realizar de 16 a 18, se não me engano. De julho. De julho. Em Cuiabá, no Mato Grosso. Vai acontecer na Arena Pantanal, que foi sede lá da Copa do Mundo. E a gente espera receber professores do Brasil todo. Ou, inclusive, vocês que são aqui do Encontro Simático e podem se cometer experiências como professores, com seus alunos. Também resultados das pesquisas que vocês estão desenvolvendo, resultados parciais, resultados finais. Podem compartilhar os produtos educacionais que você desenvolve, enfim. São muitas opções, podem prestar até mais de trabalho. E as inscrições já acontecem a partir de dezembro. Quem é sócio da ESBEN, falando da anuidade, quem é sócio da ESBEN em 2018, se pagar a anuidade agora, tem desconto. Se for se inscrever só no ano que vem, só vai ter desconto se pagar a anuidade do ano que vem. E o desconto é o equivalente a uma anuidade. Então, é para a gente ter mais uma ação, para a gente conseguir que mais pessoas, como o Victor falou, como o Hugo falou e a Indora também, se junte a nós, a sociedade, para que a gente consiga fortalecer o grupo e manter a nossa área unida. É isso. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.